Oi galera, sendo na área com o nosso canal aqui, o Alternativos Notícias, eu vou trazer para vocês uma dica de uma situação que aconteceu comigo aqui e que vai ajudar muita gente pessoal, essa dica é importantíssima, fiquem aí até o final do vídeo que vocês vão entender bem o que eu estou falando, então eu cheguei na casa de um cliente e fui fazer uma atualização, nós sabemos como é que é feito, a gente vai lá com o pendrive, coloca no aparelho, faz a atualização e depois faz a configuração dos canais, faz a busca e a configuração dos canais e a ordem alfabética e tudo daquela forma que vocês sabem, quando chegou um certo momento da busca de canais, ele não estava conseguindo mais fazer a busca, ele achava duas numerações de transponder, que são os números dos canais e depois ele não conseguia mais achar nenhum canal, então eu achei que seria alguma situação referente ao equipamento e fiz uma investigação e acabei descobrindo pessoal que o problema é simplesmente, eu vou logo aqui direto ao ponto para que vocês saibam logo o que aconteceu, todo equipamento desses receptores, vou mostrar aqui um aparelho de teste aqui, antigo, que tem esse tuner, nós chamamos de tuner, que pega aqui o cabo das antenas, tem o A e o B e o 1 ou o 2, nesses equipamentos que é o 1 e o 2, então o que aconteceu? quando a gente coloca o cabo nesse equipamento, mostrar aqui na prática, vou botar aqui de lado e aqui um cabo de teste que eu vou mostrar a vocês, observem que aqui na ponta desse cabo, não sei se vocês estão vendo bem aí, aí, observe que tem uma pontinha aí saindo pessoal, essa pontinha, ela conecta aqui no tuner e a gente enrosca, não é isso? Só que o que estava acontecendo no aparelho desse rapaz? A pontinha, essa pontinha, eu vou lhe mostrar aqui, ela sem esse plug, sem esse conector, pronto, essa pontinha aqui, vou ver se vocês estão vendo melhor, pronto, focou melhor, essa pontinha aqui galera, ela era muito fina, então o que que acontece? Sando fina com o cabo, o cabo era um cabo de antena digital, era um cabo muito fino e ele não estava dando conectividade com o tuner, com o orifício, com o buraquinho, esse buraquinho aqui que fica, que entra, esse ferro, esse cabo aqui, então ele não estava, ele estava muito fino, sendo que estava, chega sambando dentro da entrada do tuner, a palavra certa é essa, essa entrada do tuner, então ele quando conectava aqui, ele não conseguia fazer uma conectividade com o ferro que ficava aqui por dentro, o que tivesse o sinal no aparelho, a placa entendesse que tinha um sinal de antena aqui e fizesse a busca, então, Sando, mas ele não encontrou alguns, encontrou alguns, mas tem TPs, nós chamamos de TPs, tem TPs, que elas tem uma certa frequência diferenciada, então se ela não encontra a força suficiente da antena através do cabo, no equipamento, aqui no tuner, ela não vai achar canais, ela vai bater lá, bateu na trave e não entrou, foi para fora, então o que que acontece? Eu peguei esse cabo aqui, da antena dele, e fiz tipo, entortei, entortei assim ó, dentro do conector né, e aí fui colocando, dando um jeitinho de colocar aqui, para que a ponta dele fizesse conectividade com a parte de dentro aqui, do tuner, então quando eu fiz isso, que eu olhei lá o sinal, a qualidade, a força, eles ficaram bem altos, então eu disse, agora deu conectividade, e aí o que que eu fiz? Eu refiz a busca de canais e ele encontrou todos os canais galera, então, simplesmente, uma mudança de posição desse cabo fino que fica dentro desse cabo mais grosso né, que é o cabo da antena, fez com que resolvesse o problema, ah Sando, mas e aí agora vai ficar assim, o que que você pode fazer? Uma substituição de cabo, né, para que a ponta do cabo, você não precisa substituir todo o cabo, mas você pode fazer uma adaptação na ponta, para que pegue uma ponta mais grossa aqui, ou até botar uma solda, mas, para mim aqui, eu resolvi dessa forma, apenas entortei o cabo aqui na pontinha, e coloquei aqui, e deu certo, e aí ele deu conectividade, mas esse vídeo é uma dica para vocês saberem, que às vezes o problema está ali na cara, né, para quem não tem um macete, esses vídeos que nós fazemos aí, para ajudar vocês, é muito importante, então eu vou colocar aí, no meu canal, e espero que ajude algumas pessoas, com certeza alguém pode estar passando por isso, o que que pode ter acontecido? De tanto tiro e bota na antena, pode ter relaxado aqui, a entrada do Tanner, né, ou a questão é realmente, porque o cabo é muito fino, esses cabos de antena digitais agora, que eles estão vendendo aí, na praça, é esse ferrinho aqui que fica no meio, ele é fininho, parece uma agulha, pessoal, então fica mais difícil, né, os cabos antigos eram bem mais grossos, né, então as lojas agora estão querendo vender esses cabos mais finos, eu acho que é mais barato para eles, sai mais economicamente para eles, é melhor, e eles vendem como fosse um cabo normal para usar em receptores, mas eles são usados geralmente em antenas digitais para os televisores, ok galera? Se esse vídeo ajudou vocês aí, inscreva-se no canal, marque o sininho das notificações, e dá um like aí, com o like esse vídeo pode chegar muito mais pessoas, canal Alternativo Notícias, e valeu!